Muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia, apresadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui no canal da Resistência. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Olha, gente, o Brasil vive um momento muito delicado. Nós nos aproximamos aí do dia da eleição num ambiente extremamente conturbado. É visível o descontrole do Bolsonaro, a perda de popularidade do governo Bolsonaro é uma coisa gritante, a gente sente na rua e essa derrota eleitoral do Bolsonaro que se anuncia leva o governo a um processo de agravamento desse descontrole. Eu até acho que são vários fatores, inclusive a questão da derrota do Trump. A questão da derrota do Trump também leva o Bolsonaro para um cenário de descontrole agudo. Virou piada internacional, chegou a virar piada internacional o Bolsonaro falando em pólvora contra os Estados Unidos, se alinha ao Donald Trump, de forma gratuita, envolve o Brasil numa polêmica sobre o resultado das eleições dos Estados Unidos. O mundo inteiro já reconheceu a derrota do Trump. O Bolsonaro é um dos poucos chefes de Estado do mundo que ainda não reconheceu publicamente a derrota do Trump e chegou a falar que não é só com a diplomacia, se for o caso, vai ter que ser com pólvora para resolver as divergências com os Estados Unidos. Olha, gente, isso aí é até uma piada, uma piada de mau gosto. Quem ainda não deu like, pode dar o like. Vamos dar o like aí, gente. Vamos curtir. Vamos nos dizer a cidade de onde você acompanha a nossa transmissão. Como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, né? É isso mesmo, isso mesmo. O Brasil acabou virando piada internacional. Todo mundo sabe o poderio bélico dos Estados Unidos. E o Bolsonaro bravateiro, bravateiro como é, falando que se for necessário então, não vai ser pela diplomacia, vai ser com a pólvora que o Brasil vai resolver suas divergências com os Estados Unidos, né? Mas tudo isso faz parte desse cenário de descontrole, desse equilíbrio, né? Que, do meu ponto de vista, tem vários fatores. A história da investigação do Queiroz, né? As provas cada vez mais robustas com relação ao envolvimento dos filhos nos esquemas do crime organizado no Rio de Janeiro. O próprio envolvimento dele, né? Cada vez mais nítido em atividades criminosas. Vai perdendo o lastro, vai perdendo o apoio. E por conta de tudo isso, você vive um ambiente no país onde as pessoas têm vergonha. Olha, gente, eu faço campanha de rua. Eu faço campanha de rua. Na eleição de 2018, agora recentemente, muitas pessoas manifestavam pra mim publicamente, olha, eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Olha, vou te dizer uma coisa. É muito raro. São pouquíssimas as situações em que eu deparei com alguém se declarando bolsonarista. Pelo contrário. Pelo contrário. A grande maioria das pessoas com quem eu falo não demonstra qualquer tipo de disposição de se expor publicamente na defesa desse energúmeno, né? Na defesa desse energúmeno. No geral, os adjetivos, os adjetivos são pouco elogiosos, pouco elogiosos ao Bolsonaro. Então, minha gente, agora, nesses últimos dias, é muito importante que a gente some, né? A gente faça uma verdadeira corrente a nível nacional, pra poder fortalecer a campanha dos nossos candidatos a prefeito, a prefeitas e principalmente, gente. Agora, nesses últimos dias, há um processo intenso de definição das pessoas pelo voto pra vereadores e vereadoras. Agora é a hora da gente intensificar a campanha dos candidatos a vereadores e vereadoras também. Nessas últimas 72 horas, é o momento em que o voto pra vereador e vereadora se define muito. Então, eu quero fazer um pedido pra que você, na sua cidade, escolha um candidato do Partido dos Trabalhadores ou das Trabalhadoras, né? Escolha um candidato ou uma candidata do nosso partido. Com certeza, você estará votando em pessoas que você pode confiar. Tá bom, meus amigos? Minhas amigas, vamos trabalhar? Mais um dia intenso, hein? Tem muita atividade, tem muito trabalho. Mas é na luta que a gente se encontra. É na luta que a gente faz a diferença. Coloca a hashtag Vote13, Vote13. E vamos à luta.